Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sua estágem Jamais era suportar o peso da minha bagagem E o Orochi vai chegar e o Dorbeck vai rimando Repata o copo, pato com o moleque mais insano Pode filmar aí e não fica esquisito Não filma o Orochi, filma aqui o Mar Bonito Caralho Vai no Mar, caralho Tô tranquilão, se tu é o Mar Bonito Tu vai dar até trauma na gravação Tá ligado, é homicídio Tu fala que é bonito, vai postar, nego vai descurtir o vídeo Vai descurtir o vídeo Deve estar com piolho, se é um corte de cabelo É um maço de tijolo Eu não entendo, até me embolei Fazer pro estalão eu nem sei É um maço de tijolo, na moral eu te dou strike Seu mamilo direito parece um maço de look strike Tá ligado, corre, mata de manhã Um peitinho é maço de look strike O outro é maço de gudan Minha grama tinha enrida Vem batalhar com fome De quebrar trouxer a marmita Porque eu não deixo pra depois Bota aí pra mim Porém, purê, feijão e arroz Valeu, zero, se ligando, não, por favor Que eu chego remando aqui, seca ovo Você já falou que o cabelo é marmita Tô estranhando que tu não devorou Tá ligado, meu parceiro Sem peterastia Acorda às 5 horas da manhã Comi marmita e é boia fria Seu cabelo que é de marmita Minha rima é boladona Ai, não estranhei que tu não comeu Porque eu oroço, tu quer que eu te coma? Meus caras até gritou Bolado, remando aflupado Vagabundo, remador Não quero que você me coma O que é o bagulho é doido Parceiro, deixa eu chegar Na hora faço improviso Mano, pra representar Dá licença, abro espaço Eu chego com o maior respeito Isso aqui é por amor Nunca vai ser por dinheiro Sabe que eu chego bolado no tanque De meia aqui no estante A base de funk Lembre das jotas Saltitante Vem mano, 2B ou Roste Aqui pra rimar Ah, solta a xereca pra nós transar O papé é reto Sem neurose, sem caô Tá ligado, mano, hoje Tava lá na praia Durpo a dor Ipanema Curti até o Leblon Tá ligado, meu parceiro Hoje, mano Tava mó solzão Então, eu chego bolado Gastando, flipando Neguinho Já vem me olhando de canto Então deixa eu falar Acha que é só clipe Que eu sei gravar Eu mudo no flow Igual Neymar Eu venho faço gol Essa porra é rap com funk A favela chegou Vai, 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 vai Vai, vai A favela chegou O bagulho vai alombrar Aqui é sangue E o bagulho não vai sangrar Porque vai ficar cheque Long critão O bagulho é muito doido Mas eu não fumo Nego dungarão Aí, ó Porque, cumpadi Tambozão 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 Tá ligado Te pede a putaria Cumpadi Aqui no tanque Só chamar Convocar as novinhas Porque o bagulho O moleque é doido Foca Meu rap é cabuloso No carnaval As novinha querem me tapo Porque eu sou gordinho gostoso Foca, foca, foca Não, olha só, não tem como focar Foca, dois foca, dois foca, 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 foca Focar comigo e não faz fofoca Foca, 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 foca Mas olha, eu vou te dar-lhe um papo O Juninho que vai falar Olhar pra cama é mole Quero ver ela te olhar Tá ligado que é assim Ouça, eu não sou nenhum brabo Mas tu olhando pra cama Tu olhou, foi pro teu lado Eu rimo punk, rimo punk Mas eu não faço prece A câmera até me olha Mas tu nunca emagrece É que é pistola que eu faço Eu faço assim sem prece A câmera até... Mas olha, eu vou te dar-lhe um papo Porque eu não uso o loló Eu nunca emagreci Tu não olha pra um lugar só Tu sabe que é assim Meu nome é Juninho Então chegou o amigo Quase é possível Ó, ó Vamo fazer aqui comigo Que os amigos saem leso Eu te apresento O espinagem obeso, véi Vai pro Raikaz Vai pro Raikaz Vai pro Raikaz Ó, ó, ó Mas olha, eu vou te dar-lhe um papo Sabi que eu não sou bravo Você me olha gordo Também me olha magro O papo é muito louco Eu chego, quero paz Apresento o obeso do Raikaz Aqui o bagulho é muito louco Tu falou ai de loló Eu nem te ganho com rima chegando Ó, ó, ó Sabe que é assim Eu não tô panguando Você vem no ó, ó E no passinho do urbano As visões do JR O futuro eu vejo sim As visões da JR Ainda passa a rima no sapatim As visões do JR Tem um bonde assim Fazendo no funk bolado Se liga parceiro Só no sapatim Porque o moleque rima aqui Em geral tá quase Visões do JR E não visões da Wave É muito louco O bagulho é muito louco Não percebeu É a Wave e o qual embranqueceu Foca, 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 foca Pode cruzar rima Invade sua mente Pois tome cuidado Senão você cai J.A.R.E. Ele é vez Ganha igual o satanás O que eu tô querendo Pra te escutar O que eu tô querendo Chega em ver O que eu tô querendo Chega ele no senhor Mas olha eu vou te dar-lhe um papo É pelo amor de Deus Ele olha pro satanás E ainda olha pra Deus O papo é muito louco É o terror paralelo Ele já tá no céu Mas tá olhando pro inferno Eu tô olhando assim pro inferno Mas não é diferente Eu faço assim O meu freestyle vem da mente Calma sim Deixa eu rimar Chega que eu ando pra frente É o satanás E ele senta Senta Olha eu vou te dar-lhe um papo Deixa eu te falar Ele jogou CS e me viu no GTA Parei que só vejo Ontem eu não sou vejo Eu vejo sempre Eu hei de ser É meu maior prazer Vê dois lugares Seja na terra Seja no mar Vou ver Vou ver Vou ver Mano eu nasci vejo Vejo sempre você O meu parceiro Invejoso aqui não tenta Tô presente aqui na praça Me representa O meu parceiro Invejoso aqui não tenta Mas olha eu vou te dar-lhe um papo Eu vejo um obreiro funkeiro E sabe que é sim Agora não é cedo Coema no obreiro Vou ligar pro bispo parceiro Eu vou fazer aqui o meu freestyle Calma Não tem caô Fala aí rapaziada E pato a paz do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Eu canto e não me engano Tá ligado mano A salvação eu vou levando Onde na igreja Esse cara apareceu Veio apertar mais mão Pelo amor de Deus Me tira dessa vida Que eu não tô aguentando Encontrei na roda de rima Doidão Tava rimando Se um amigo é obreiro Juninho tu repara Se é uma empreiteira inteira Faz uma obra na tua cara Mas eu acho que esse amigo Tá usando o dízio Obreiro é o caralho Rouba o dinheiro do dízio Pelo amor de Deus Eu não fico com medo Ficou um pouco mais tarde E roubou o Edi mais cedo Calma Deixa eu te explicar Que aqui no rap Eu sou atleta Ele pode roubar o dízimo Que eu dou freestyle de oferta